E aí rapaziada, beleza? Estevam Romero aqui de novo. Aqui no canal eu tenho tentado mostrar bastante vídeo de equipamento, tanto de banda pequena quanto banda grande, de qualquer... É um lance que eu gosto de mostrar e de conhecer também o que o pessoal usa na estrada, principalmente. Já fiz vídeo com o equipamento do Desalmado e do Surra, já fiz vídeo com o Moisés, do Crisio, mostrando todo o equipamento de guitarra, um dos primeiros vídeos do canal. É bem legal a conversa com ele, vou colocar aí o link. E daí aproveitando que eu estava com o Sepultura lá na Europa, em turnê, achei legal fazer um com o Andrés e mostrar todo o equipamento que ele usa em turnê. Por muito tempo ele usou mesa, ele usava um rack com uma potência, Strato de 500 e um preamp Tri-Axis e tinha mais coisa. E esse é o som que ele usou por muito tempo e agora faz um tempo já que ele está com a Orange e é bem foda o som dele. Tem o lance da mão direita, o Andrés é um cara que toca muito pesado. Não é só copiar o equipamento dele que você vai chegar no som de guitarra dele ao vivo, porque tem muito de mão direita, a mão do alemão é muito pesada. Aproveitei um dia lá na França e pedi para o Dante me mostrar tudo que o alemão usa. Acho que foi um dos piores dias da turnê que eu escolhi para fazer esse vídeo, porque a casa de show era muito pequena e o Dante estava num canto lá que era a entrada de serviço, a entrada dos fundos da casa de show, então toda hora passava alguém para encher o saco no meio da filmagem. Vocês vão ver. Eu acho que acabou ficando um dos piores vídeos de equipamento da internet mundial. Mas está aí, está tudo detalhado. O Dante manja muito de tudo que ele cuida ali. Vejam aí, assistam. E aí, galera? Bom, estamos hoje aqui na França. Vou mostrar para vocês um pouco do que a gente usa nos dia a dia, nos shows. Setup bem legal, nada complexo. Bem true. Vamos lá. Bom, as guitarras a gente usa o grupo Fender, EVH, Jackson, Charvel. Essa daqui é uma guitarra, essa daqui é uma Ed Van Halen com Seymour Duncan, bem legal. Qual o seu? JB. Esse é um JB. Esse aqui é uma EVH com Seymour JB. Essa daqui é uma Jackson Soloist com captação MG. Caralho, eu já falei que preciso mexer nas minhas guitarras, caralho. Estamos só mostrando para a galera aqui, alemão, porra. Mostrando todos os meus segredos. Isso aqui, ó, Charvel. Aqui é o segredo, ó. Que color, mano. As putas, as caras das putas. Atrapalhando o vídeo, dá licença, a gente está trabalhando aqui. A gente está fazendo coisa séria aqui. Mas eu queria mostrar o meu violão também, primeiro. Caralho, viu? Giannini, made in Brazil. Tranquilo, Giannini. Violão usado na Ice Bear Dead. Continua. Bom, voltando ao que interessa. Dá licença. Obrigado, hein? Valeu. Essa aqui é uma Charvel, afinação em laço sustenido standard. Com captação sem mordancas Black Winter. Jackson. Essa Jackson também foi uma guitarra que a Jackson fez em Medium E-6, específica para essa turnê nobre, do Machina Messiah. Com captação MG. Tem um vídeozinho, tem um vídeozinho bem legal, segue o link aí. Vídeo. Essa daqui é uma outra Jackson também feita para o disco. Espera aí, espera aí. Caralho, mano. É verdade, essa porra, Mel. Não está achando que a guitarra dela. Eu tenho um teste para você. Para a próxima vez. Ele tem as mais bonitas. Não está feito ainda. Mas é um teste para um caso. Especialmente Messiah. Sim. Arise. 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 Espera aí que estamos cansoso agora aqui. Escolheu o melhor dia para fazer. Esses aqui são as palhetas que o Alemão usa. Esses aqui são as palhetas. Bom, amplificadores. Os principais são os RockVerb 100 MK2 da Orange. São computadores bem, bem pesados. Bem legais, a gente gosta bastante dos amplificadores aqui. E quantos que usa no palco? Por que tem quatro? Bom, vamos lá, vamos para essa parte. A gente usa quatro porque a gente usa um efeito estéreo, tá? Um com efeito, outro sem efeito. Dá aquele atrasinho na frente, dá aquela tensão de duas guitarras, enfim, coisa de técnica. E eu tenho mais dois backups. Esses dois aqui são MK3. A MK2 está saindo de linha, então a MK3 agora que vai chegar e, enfim, a gente está usando eles. Vamos ver se gosta. Os pedais. Tomlop, Andreas Kisser Signature. Esse aqui é um kit de efeito bem básico, ele usa poucos efeitos nas músicas. Talvez ele use esse pedal uma vez em cada música, assim, duas músicas no set inteiro. Um Harmonist, da onde eu tiro a saída estéreo para as duas cabeças. Um Boss Delay, bem simples, e um Phase também. E um afinador nas emergências ali. Você sabe quais músicas que ele usa? Não lembro. Delay ele usa umas três ou quatro músicas. E essa daqui, se eu não me engano... Ai, caralho, a cabeça vai... Não, não, não. É a Phantom Self, não, não é a Phantom Self. Qual que tem um solinho do... Rários, caralho. Sornolf. 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 Ele usa... Não, 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 não. É outra coisa. Ele usa o Harmonist na Sornolf. Bom, é... Pra explicar as... E o Delay? O Phaser, eu não lembro onde é o Phaser. O Phaser, ele usa uma música... A Choke. A Choke. Ah, verdade. E a... Eu não lembro de cabeça também. Você não vai explicar o trovão no baixo do palco, não? Vou, velho. Vai, é o próximo. Desculpa aí, galera. Caralho, mano. Os caras não deixam a gente fazer o vídeo, a gente dá concentração. DED, explica aí pro cara que tá rolando! Pior rig rundown do Flamengo. Pior rig rundown do Flamengo. Pior rig rundown do Flamengo. Do YouTube. Bom, vamos lá. Vamos tentar voltar! Sai daqui, Delay. Bom, vamos lá. O Kemper. O Kemper é um segredo. Na verdade, não. O Kemper a gente usa em linha aérea. Às vezes a gente vai pra outros países que não tem Orange. Então a gente tem um preset de Orange aqui que salva a gente sempre. e mantém o som do jeito que ele gosta. E quando a gente tem o Orange, eu uso ele na Machini Messiah porque eu toco essa música atrás, faço a segunda guitarra e eu acabo usando esse cara aqui. muito bom. Salva muito, mas eu ainda gosto da cabecinha. A cabecinha. Enfim. Esse AB Box eu uso pra explicar o sinal de duas guitarras. Então eu uso as guitarras em laço sustenido, eu faço aqui. E as guitarras, as trocas de ré, eu uso em outro canal. Eu só troco aqui, bem simples. Nada de mais. Palhetas a gente usa num lope. Essa daqui. Essa daqui. Um milímetro. Tortex, um milímetro. Muito bom. Cordas. Nós usamos as cordas da SG, fabricadas no Brasil. Ok? Essa é a 013 para a laço sustenido. Essa é a 013, exato. Nós também temos a 010 para a ré, porque eu não sei onde está. Aqui. 01046 para a ré. Também usamos cabos Tecni Forte, fabricados no Brasil. Olha aqui. Todos os cabos Tecni Forte, aeronome Tecni Forte. Esse aqui é meu gasto, mas está aqui. Cabos Tecni Forte, fabricados no Brasil. E no palco, só as caixas? No palco, só caixas de guitarra. Mais nada. O staff todo fica junto comigo, atrás, aonde couber, na verdade. Às vezes fica meio apertado e fica desse jeito, parecendo uma papela. Hoje a gente está numa venue bem pequena. Hoje a gente está numa venue bem pequenininha. Então, o palco são só duas caixas. Daqui eu controlo tudo que eu precisar. Se você precisar fazer qualquer troca de cabeça, está perto de mim. Eu já sei por onde estão passando todos os cabos. E é isso aí. Sem segredo nenhum. Sem segredo nenhum. Sem segredo nenhum. É isso. É isso aí. Fala aqui para vocês. Olha. A CIDADE NO BRASIL